Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora aquela dobradinha do babado, bora, bora começar com Sarah Kellen, gente que sim, ela foi pescar sim com o Ilker, é minha titioquinha que me passou este babado, gente fiquei passada, uma mulher pra ter medo de levar uma gaia, não é mesmo Brasil? Pois é gente, ela respondeu também se levou o baby ou não, porque como ela disse que foi a sós com o marido para a viagem sem as crianças, deduzimos que o sós com o marido é sem criança nenhuma mas não gente, ela colocou isso só pra dar polêmica, ainda bem que ela está com o baby Pedro que ainda mama no peito, não é mesmo gente? Menos mal né querida, menos mal Mas Sarah Kellen gosta de causar seu centro das atenções, então soltou essa, não é mesmo? E tá lá toda se querendo e toda se achando em atrás do boy magia que o homem não pode respirar um minuto, que tá lá Sarah Kellen na cola, gente Olha o que ele falou, com a menina, sem a menina ele iria pescar mas pra ele ir, a mulher tem que ir atrás Passada e engomada, hein? Mulher que tem medo de gaia assim é porque já levou uma, gente porque não faz sentido esse medo todo de ser chifruda e o marido não pode nem ir dar uma pescadinha, hein? Passada Será que ela tem medo do marido pescar uma piranha? Será Brasil? Será? Embora também, gente, a treta que tá rolando de novo aqui na net é, começou de novo o babado de Marcinha, de Michael Michael vai embora, vai abandonar a casa que construiu vai gente, vai embora Rodrigo disse que eles querem viver tranquilamente sem, vamos dizer assim, sem ataques, né? Porque lá onde eles estão, não se sentem à vontade sim, por ser um casal homoafetivo então, né? Parece que eles não se sentem à vontade onde mora mas tem muita gente ligando essa treta com a Marcinha de Jesus que já veio lá no seu Instagram, gente sim, fez uma jogada dizendo que de uma hora pra outra o canal pode acabar primeiro porque ela tá sem conteúdo é, gente, e ela falou que não depende do dinheiro a alma dela que importa ela com Deus o dinheiro não é o mais importante e tem muita gente dizendo que jamais ela iria largar Mamata e ela disse que sim já está preparando o seu público porque pode ser amanhã em semanas, meses, anos o canal vai acabar de vez e ela recebeu uma pergunta se era por causa do Michael e o que está acontecendo ela disse que não que não tem nada a ver com isso mas antes ela tinha soltado a indireta de tirar o nome dela da boca dos fofoqueiros e pelo julgamento que ela sente a internet não está sendo bom pra ela e ela falou que se fechar realmente o canal que parece que está pretendendo ela vai continuar firme e forte lá no Instagram mas não acredito que ela fechará não eu acho que tem coisa por vir e ela está com medo que algo venha à tona por isso já veio o Dama de Vítima que vai fechar o canal pelos comentários do povo também o Tutu e não tala essas coisas aham, sei bora guardar as cenas dos próximos capítulos porque parece que o babado confusão e gritaria naquela família aí vai começar de novo, hein passada e engomanda então é isso, tituquinhas o vídeo foi esse espero que tenham gostado deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima tchau